Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos fazer um pequeno passeio pela minha estante. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com um pequeno passeio pela minha estante. Ainda não estou a gravar em frente à minha estante por motivos de ainda estarmos em pandemia e a uma office e o meu espaço ter sido ocupado pela minha cara a metade. Mas não faz mal, porque eu tenho livros novos para vos aconselhar. É assim, a introdução é esta. Eu tenho uma nova playlist aqui no Criarte. Chama-se Arte que não podemos ver. Já temos alguns vídeos dentro desta playlist. Eu vou deixar alguns aqui no nosso ecrã, o link para os vídeos desta playlist. E eu deparei-me mais uma vez com falta de material. É assim, eu primeiro tenho a ideia e depois é que vou buscar as fontes em vez de ser ao contrário. Na verdade eu andava com muita vontade de falar destas coisas. Eu já tinha ouvido uma youtuber de arte do Brasil que eu gosto bastante e que sigo. Também vou deixar aqui uma recomendação para a seguirem se quiserem. É assim, ela tem milhões de seguidores. Ela não me conhece de lado nenhum, mas eu gosto dela e vou recomendá-la na mesma. E ela já tinha falado neste livro e eu na altura fiquei com ele na cabeça. E talvez tenha sido por isso, de forma inconsciente, que eu decidi fazer a lista de obras de arte que não podemos ver. E então o que é que eu fiz? Fui comprar o livro. Fui comprar o livro e não o encontrei em português. Mais uma vez, é uma dificuldade porque existem muitos livros interessantes que não têm ainda tradução. Não sei se vão ter no futuro próximo ou não. Este não o encontrei em português. Se por acaso vocês encontrarem, deixem-me o link aqui nos comentários que eu gostava muito mais de o ter em português. Mais uma vez, procurei livros de capa dura, livros em segunda mão, livros de capa mole, livros em segunda mão e livros em português. Não encontrei nada disso, mas ok. O livro não foi muito caro, eu vou deixar o link se quiserem também vocês adquiri-lo. E o livro é este. Tcharam! O Museu das Obras de Arte Perdidas. É uma coletânea de histórias verdadeiras acerca de obras de arte que se perderam. Ou seja, obras que não podemos ver. Não estão no museu. Umas já estiveram, outras nunca estiveram. O livro é interessante porque conta-nos, por vários capítulos, o desaparecimento de vários tipos de arte. E existem vários tipos de desaparecimentos. Eu vou-vos mostrar. Portanto, eu gosto muito quando os livros têm as primeiras páginas escuras. Temos a introdução. A ideia do livro é a seguinte. Imaginem que nós vamos fazer um museu com todas as peças de arte que foram destruídas, que foram roubadas ou que pura e simplesmente desapareceram por outras questões naturais. Então vamos colocar aqui, como se fosse um museu, obra a obra, a história. Porquê é que ela desapareceu, onde é que ela esteve, quem a fez e, enfim, seguimos. Na introdução, temos ainda um pequeno mini capítulo sobre arte que foi encontrada. Porque nem sempre as coisas estão perdidas. Estão a ver? Temos aqui o Salvatore Mundi, que ninguém sabia quem era e que agora apareceu. E que foi autenticado como obra do Leonardo da Vinci. Nós temos vídeo acerca disto. Isto é uma grande controvérsia. Mas esta foi encontrada. E pronto, temos várias obras que foram encontradas. Agora, pelo amor à arte, vamos então lembrar as obras que não podemos ver. Primeiro começamos por obras roubadas. E temos vários capítulos sobre obras que desapareceram, que foram roubadas. Esta é o retrato da Georgina, do que é a do Devonshire. Pronto, arte que desaparece, foi roubada pela guerra, foi roubada por pessoas de baíndole, que, enfim... Ladrões, vamos ser honestos. Rembrandt, temos aqui o Caravaggio, tem muitas obras desaparecidas. Várias obras que foram roubadas. Cá está. Depois, no segundo capítulo, temos obras que desapareceram na guerra. Estão a ver? Está aqui escrito War, Guerra. Agora, temos então as obras que foram destruídas, bombardeadas, incendiadas, deram cabo delas, desapareceram completamente através de guerras. E não são só da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. São também de guerras antigas. As estátuas de Atenas que desapareceram foram pilhadas e destruídas pelos romanos, por exemplo. E depois as coisas romanas também foram destruídas e pilhadas por outras civilizações. Enfim, ao longo da história isto é mais comum do que se pensa. Depois temos mais um capítulo. Por acidente. Obras que sofreram acidentes e que nunca mais recuperaram. Temos agora, ultimamente, alguns acidentes que acontecem quando pessoas com pouca inteligência decidem subir para cima de esculturas, por exemplo, para tirar selfies e depois as partem. Enfim, é mais a ação que juízo, infelizmente. Temos então aqui as histórias de obras que afundaram em navios, por exemplo. Estão a ver muitas coisas clássicas. Obras que foram, então, desaparecendo devido a acidentes. E agora temos mais um capítulo que eu acho muito interessante, que é obras que desapareceram por causa do vandalismo e da iconoclastia. Temos vídeo aqui no Criarte. Eu vou deixar o link a explicar o que é iconoclastia. Atenção, que é um vídeo muito interessante e vocês vão perceber isto. Este sintoma de destruir a obra de arte. Temos depois, então, os exemplos. Algumas obras foram recuperadas, outras não. Estou-me a lembrar dos Budas que foram bombardeados há bem pouco tempo, até na nossa história, por um culto religioso. Não sei se pode chamar assim. Por uma religião que não gosta de imagens, que são iconoclastas. Ok, depois temos um capítulo que são obras destruídas por atos de Deus. E vocês vão se perguntar, o que são obras destruídas por atos de Deus? São obras que desaparecem, por exemplo, no Vesúvio. Não é verdade? Há, assim, algo de natural, catástrofes naturais que acabam por arrasar civilizações inteiras e também todas as suas obras de arte. Por exemplo, em Veneza temos o grande problema do sal. Havia imensas pinturas em estuque na parede, em frescos, que foram desaparecendo, porque é inevitável, a água de Veneza é salgada, o sal entra na parede e acaba tudo por cair. São destruídas, é uma forma natural, mas também elas vão desaparecendo. E depois temos um capítulo que eu também acho muito importante, que nós nunca nos lembramos muito, que são as obras que foram feitas para ser obras temporárias. Não foram feitas para resistir ao tempo. Parte da história, parte da temática, do sujeito da obra é o passar do tempo, é o desaparecimento da própria obra. E também temos aqui, então, uma lista de obras que foram feitas para ser efémeras. Muitas instalações artísticas são efémeras. Mesmo que depois fique uma cópia registada, por exemplo, em vídeo. No entanto, aquela atuação não se volta a repetir. Entendem? Portanto, é algo que foi feito para ser feito só uma vez no tempo. E agora não podemos rever. Depois temos mais um, que é destruído pelos donos. Nós temos um vídeo muito interessante que eu gravei para o Criarte, acerca de obras de arte que não podemos ver. Encontramos a história do retrato do Dr. Gachet, uma obra-prima do Vincent van Gogh, que foi vendida e depois provavelmente foi destruída, porque até hoje não foi encontrada. O dono decidiu destruí-la e não deixar que os herdeiros ficassem com a dívida de ter que pagar os impostos sobre a obra. Vejam bem. Desapareceu um Renoir, desapareceu um Van Gogh, desapareceram imensas obras destruídas pelos seus próprios donos. Depois temos mais um capítulo interessante, que são obras que foram enterradas e mais tarde exumadas. Estou-me a lembrar de uma obra do Massáquio, que quando pediram, muitos anos depois, para um pintor reformar toda a igreja, o pintor não conseguiu apagar a obra do Massáquio e fez uma parede falsa. E há muito pouco tempo descobriu-se, portanto, esta obra esteve fora dos olhos das pessoas durante muito tempo. Existem também muitas histórias assim do Museu do Vaticano, de frescos que foram pintados por cima com outros frescos. Portanto, são obras que acabam por ser enterradas por outras obras e que desaparecem dos nossos olhos. Depois temos então o penúltimo capítulo, que é Perdido, ou será que não? Que são obras que ninguém sabe exatamente se estão perdidas ou se estão na posse de alguém. Ou se é que alguma vez existiram. Por exemplo, será que alguma vez existiu Atlântida? É uma questão que o livro nos coloca, porque a ter existido desapareceu e nós não sabemos realmente se existiu. E finalmente temos o último capítulo, que são então as conclusões do autor do livro acerca de tudo isto. É uma conclusão interessante de se ler. O autor é o Noah Charney e ele coloca na sua conclusão várias questões interessantes, que é até que ponto é que ainda existem obras de artes à espera de serem encontradas? Será que alguma arte é melhor continuar perdida? Pode uma obra de arte que desaparecer ser replicada como daqueles frescos de Veneza? Será que se pintarem agora por cima, através das descrições, seguindo as descrições e seguindo fotografias antigas, será que tem o mesmo valor artístico? Portanto, é um livro fácil de se ler. Tem muitas pequenas histórias, mas também tem por trás grandes questões que nós podemos nos interrogar. O nosso primeiro vídeo de arte que não pode ser vista, não consta aqui, eu vou deixar o link, é acerca de um busto de Lenin que se encontra do Polo da Incessibilidade, do Polo Sul. Ou seja, não o podemos ver, porquê? Porque é um lugar inóspito. Uma temperatura média de menos 58 graus, isto sem contar com os nevões e com as tempestades e com o vento. Portanto, é por uma razão diferente. Não está aqui, mas também não o podemos ver. Portanto, eu já podia pôr aqui mais uma história, podia ajudar o senhor. A segunda história está, faz parte do livro, o livro, o Museu da Arte Perdida, de Noah Charney, das edições Feiden. Um museu que contém muitas obras-primas que podiam encher o museu se nós pudéssemos reaver estas obras. As que desapareceram, as que foram feitas para desaparecer, porque eram temporárias. aquelas que foram, enfim, roubadas e nunca mais voltaram. As que foram destruídas por acidentes da natureza, por acidentes naturais. Outras por acidentes causados por pessoas que não são muito inteligentes. Enfim, um livro muito interessante de se ler. Eu recomendo vivamente. Estou a adorar a leitura de todas estas histórias. E pronto. Por hoje é tudo. Deixo-vos então com o meu, a minha sugestão de leitura aqui do Criarte, o Museu da Arte Perdida. Não se esqueçam de fazer gosto no nosso vídeo, de deixar um comentário simpático. O YouTube não distribui os meus vídeos. Acho que não gosta muito da arte. É a única explicação. Mas, se vocês colocarem um gosto e um comentário, ajuda sempre na distribuição dos vídeos. Já sabem também que se podem tornar membros do Clube Criarte. Basta clicar no botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos. Nós temos um que diz subscrever e temos outro que diz aderir. Ao clicar em aderir, vão ter acesso a um vídeo meu a explicar os vários patamares do Clube Criarte. E se forem do Clube Criarte, por favor, não se esqueçam de mandar o vosso endereço de e-mail aqui para este endereço de e-mail. Está em rodapé para eu vos mandar o vosso fanmail. Já sabem, eu vou deixar também o link do livro se quiserem adquirir e vou deixar... Vou tentar encontrar em português, mas eu não encontrei, senão eu tinha comprado em português, mas pode ser que se vocês souberem, não é? Também possam deixar aí o link que eu também gostava bastante de saber. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de tomarem cuidado convosco. Eu sou a Sara. A gente vê-se na próxima semana. Tchau!